Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. Assompo Segura. Allianz. Você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Hoje nós vamos conhecer a jornada que faz com que você, corretor, e você, segurado, possam ter um ótimo atendimento da Tóquio Marini. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante hoje sobre seguro, sobre tecnologia, sobre operações, sobre sinistros, nada melhor do que trazer um expert. Meu amigo Adilson Lavrador, diretor executivo de operações, tecnologias e sinistros da Tóquio Marini. Adilson, obrigado aqui pela tua presença. Temos muita coisa para falar. Espero que você dê conta, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço, Boris, o convite. Para mim é um prazer participar do seu programa, estar aqui com você. Acho que aqui é um espaço muito bacana que o Mercado Segurador tem para poder discutir um pouquinho sobre inovação, sobre mudanças de mercado, sobre tendências de mercado. E para mim é uma honra poder estar aqui discutindo isso com você, trocando uma bolinha com você aqui. Conte sempre comigo, sempre que quiser. Beleza. Se desse tempo, a gente ia falar um pouco do Corinthians, mas o Ferrara não ia gostar muito. Então, hoje nós vamos fazer isso para não provocar o homem, tá bom? Mas aproveitando, mandando aí um grande abraço para o Ferrara. Você, na área de operações, sinistros e tal, eu acho que você tem desafios dioturnos. Eu não vou nem falar diários. Muito disso está relacionado à evolução da tecnologia, mas principalmente à exigência do corretor e do consumidor final, que é o segurado? Sim, sim. O mercado está exigindo cada vez mais. O mercado hoje, não só é um mercado de seguros, mas como todo mercado, exige muito mais agilidade em seus processos. E uma seguradora não sobrevive sem ter uma boa tecnologia. Hoje a gente já descobriu que sem tecnologia embarcada, a seguradora não funciona. E os corretores hoje são mais exigentes, sim. Eles querem mais agilidade no seu processo, eles querem mais informação, porque o mercado está dinâmico. Então, na Tóquio Marina, a gente procura sempre ouvir os corretores, ouvir os clientes e prover produtos, serviços diferenciados sempre com tecnologia agregada. Então, a tecnologia é preponderante e é importantíssima para o crescimento do mercado e para suportar toda a operação de seguros no mercado brasileiro. A gente poderia separar o que é exigência, o cobrança, como se quiser, do corretor. O corretor deve ser o primeiro que te avisa quando é emissão, ou quando está fora do ar, quando deu pau. Ele é o primeiro que... Mas a gente tem também que pensar aquilo que o nosso segurado comum espera daquela prestação que nós, conjuntamente, sempre binômio, corretor e segurador, promete para ele. E aí também a gente tem notícias, se a vistoria, se o pagamento não está no prazo. Tem que tomar um cuidado de regestro-orquestra como um todo. Ela tem que estar afinada passo a passo do processo todo. Esse é o teu grande desafio, ser um grande maestro? Esse é o grande desafio que a gente tem na Tóquio Marina e todo o mercado segurador. Por quê? Porque o pós-venda é... A venda de seguro é muito importante, mas o pós-venda, o pós-venda que eu chamo pós-venda, é quando efetivamente o segurado precisa do seguro, quando o segurado tem uma situação de sinistro ou uma pendência de pagamento, etc., é aí que a seguradora efetivamente mostra a cara. Até aquele momento a gente está cobrando o prêmio e vendendo uma cobertura, mas é aí que a seguradora mostra a cara. E é aí que a gente precisa fazer a diferença. Porque, como eu disse, o público hoje quer agilidade. O público hoje quer usar canais digitais para se comunicar com o corretor e com a seguradora. O segurado quer também, às vezes, um canal direto com a seguradora. Lógico, sem esquecer o seu corretor, mas ele às vezes quer um canal direto com a seguradora. E é importante ter um canal direto, às vezes, para tirar até um operacional do corretor. E isso tudo demanda orquestrar todo esse processo. Então, num acidente de carro, por exemplo, eu vou dar um exemplo do automóvel. Então, você tem o acionamento de um guincho para fazer a remoção do veículo, o transporte do segurado até a sua residência. A partir daí, avisar o sinistro, fazer uma vistoria daquele sinistro, orçar, executar o serviço, integrar, entregar o serviço pronto, vistoriar, endossar. Às vezes, muitas vezes, depende da cobertura, você tem que endossar a pólice para reduzir a cobertura ou para restaurar aquela cobertura que ele tem. Então, todo esse processo tem que estar estruturado e tem que funcionar bem. E a gente usa a tecnologia para isso. A Tocomarine, em todos os seus processos, ela é altamente tecnológica, a Tocomarine. E a gente usa a tecnologia para suportar todos esses processos. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. A gente acerta muitas vezes, erra algumas vezes, mas a gente está sempre tentando aprimorar esses processos dentro da Tocomarine. Agora, no dia a dia, um Goldman ou outro qualquer bate na tua porta, fala assim, bonitão, eu quero lançar aqui um novo produto, olha aqui, ele é um automóvel assim, assim, toma, começa tudo de novo, é assim? Não, algumas situações sim, outras não. Se é um produto muito inovador, com coberturas diferenciadas, aquilo que o mercado não está acostumado, começa do zero. O resto adapta. Quando é adaptação de alguma cobertura, etc., aí a gente vai mais rápido. Tá bom. Agora, eu vou aproveitar a tua vinda aqui no programa e vou pedir para você me dar um spoiler, porque um passarinho me contou que você está pensando em pagar o sinistro muito rápido. Eu queria saber, se você puder falar, quanto rápido isso vai ser e quando isso já está em vigor. Tá. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, a seguradora, eu falo aqui em nome da Tocomarine, mas acredito no mercado de seguradora, a nossa vocação é pagar o sinistro. Claro. A gente quer pagar o sinistro. As pessoas, às vezes, acham que a seguradora quer recusar o sinistro. Não é verdade isso. A gente quer pagar o sinistro. Quanto mais rápido a gente pagar o sinistro, quanto mais rápido a gente regular um processo de sinistro, melhor para a seguradora. Evita despesa administrativa, evita conflito com o corretor, evita trabalho operacional para o corretor e para o segurado. Então, a gente quer sempre agilizar o processo. E nós temos lá um projeto 72 horas na Tocomarine, que já implementamos, que é para sinistro de perda total, nós pagarmos em até 72 horas. Então, o nosso objetivo é pagar em até 72 horas. Entregou a documentação, 72 horas está na conta. Entregou a documentação, passou o e-ticket, que está mandando a documentação física de um seguro, de um sinistro de perda total, em 72 horas, no máximo, a gente está pagando o sinistro. É extremamente rápido o processo. Tem situações que envolvem outros veículos, etc., que o processo demora um pouquinho mais, porque tem terceiros envolvidos. Mas um sinistro de roubo, furto ou perda total por colisão. Mandou o e-ticket do documento, enviou a cópia da documentação e o e-ticket, eu não preciso nem receber o documento físico. Eu já inicio o processo em até 72 horas, está pagando o sinistro. Legal. Nilson, vou te dar um tempinho para você respirar. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta, eu quero falar um pouquinho das assistências, dos guinchos, assistência-residência, que é outra preocupação que nós, corretores, temos, que é uma outra prestação de serviço, é um pós-venda super importante. Mas eu quero saber em que pé nós estamos nessa recuperação pelo qual a gente passou, tá bom? Tá bom. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com o que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Você sabia? A Liberty Seguros agora é Yellow Seguradora. Isso significa que você é ainda mais livre para crescer com uma seguradora que já nasce com experiência, história e um legado de referência em qualidade no atendimento, soluções e relacionamento com você. Corretor, fale com seu gestor de negócios e dê um passo rumo ao nosso mundo amarelo com confiança. Na sua escolha, no seu caminho, no nosso seguro. Continue crescendo, corretor. Agora, com a Yellow. Você sabia? A Suhai Seguradora é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com o seu corretor. Nossos repórteres estão em todos os lugares. Aqui para a Nelquímica Arena. Do CT Repelé. E aqui, no Morumbi. O gramado do Allianz Parque. Estamos aqui no Parque São Jorge. Estamos aqui no Maracanã. No Centro de Treinamento do Verdão. No CT Joaquim Grava. Não são boleiros, mas atuam em todas as posições. Saí do túnel para a gente entrar ao vivo. Ali na cabeça de área. O mercado da bola. Vai falar hoje. Um dia de muita apuração. Tudo para levar o melhor do esporte para você. Informação, diversão e muito mais. Gazeta Esportiva. De segunda a sexta. Seis da tarde. É, o guincho já buscou o meu carro. Agora está na hora de buscar o meu melhor tempo. No seguro Allianz Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corredor. A vida é cheia de imprevistos. Mas, quem tem Tóquio Marini sabe que não precisa se estressar. É a seguradora que resolve. Fale com o seu corredor ou acesse toquiomarini.com.br. E fique tranquilo. Os acontecimentos no Brasil e no mundo. As movimentações da política. O sobe e desce da economia. As alterações no clima. O Jornal da Gazeta conecta você aos assuntos que marcaram o dia. E vai além, analisando os fatos com credibilidade e transparência. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, sete da noite. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com o meu amigo Adilson Lavrador, diretor de operações, tecnologias, sinistros da Tóquio Marini. Passamos uma fase muito difícil nas assistências. O guincheiro deixou de ser guincheiro para entregar mercado livre. O motoqueiro foi entregar comida. Enfim, a reposição disso tudo, o aumento de combustível. Parece que o pior já passou. E no momento de crescimento da internalização de todos esses processos. Estivemos no Sincor, eu não pude estar, mas a nossa equipe esteve lá em todas as assistências do mercado. E pude constatar o esforço de recuperação desse importantíssimo serviço. É a oportunidade de mostrar, tangibilizar, como você colocou, o para que o seguro serve. Em que pé que nós estamos? Temos ainda, sempre temos, mas temos coisas a evoluir. Como é que você avalia que a Tóquio Marini, na assistência automóvel e residência, está funcionando? Realmente, as seguradoras, o mercado segurador como um todo, passou um momento difícil com a assistência 24 horas. E graças a Deus isso já foi resolvido. Eu entendo que hoje já está resolvido. Lógico que a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, mas eu acho que as coisas agora estão funcionando bem, estão fluindo bem, entraram em regime, já funcionam normalmente. A Tóquio Marini, a gente decidiu por internalizar a nossa assistência 24 horas de automóvel. A gente fez a internalização em 2018 e a gente trouxe para dentro de casa. Passamos por essa fase de pandemia, passamos por essa fase de problema de mercado. E hoje, o nosso nível de serviço é um nível de serviço elevado para os padrões de seguros. A gente tem uma relação muito boa com os nossos prestadores e com os nossos corretores. Como você mesmo comentou, a gente teve a oportunidade de discutir com todos os simcores, quais seriam as melhorias que a gente poderia fazer no nosso processo para atender ou para essa necessidade do mercado para entender as dores que o mercado está sentindo em relação à assistência 24 horas. Criamos canais diretos para o corretor junto com a asseguradora e a nossa diretora de operações também está diretamente em contato com o simcore. Sempre quando tem alguma dor no mercado, a gente está correndo atrás e está tentando melhorar. É óbvio que são fases, então tem momentos que a assistência é muito mais utilizada, outros não, mas a gente está com um nível de serviço muito bom. E como você disse, é na hora que o segurado precisa, que o carro dele está parado no meio de uma marginal ou que o carro dele está em pane e ele tem a necessidade de buscar o serviço, é nessa hora que a gente mostra a cara. Então, a gente investe muito nisso. Tanto que nós fizemos agora em 2022 a internalização do serviço de assistência 24 horas para patrimoniais. Então, para residencial, condomínio, empresarial, etc. E esse serviço agora a gente está juntando. Então, nós temos uma área de assistência 24 horas juntando todos os serviços que a gente tem de assistência 24 horas de automóvel e 24 horas de patrimonial. Então, Boris, acreditamos que isso está sob controle dentro do mercado. O problema sempre tem. É claro que a gente não vai poder garantir aqui que numa terça-feira, 6 horas da tarde, temporal em São Paulo, a gente vai conseguir chegar com o guincho. Enfim, a gente sabe que temos tal. E pegando isso, eu queria pegar a tua opinião sobre esses problemas que eu vou chamar de climáticos. Tivemos aqui no litoral norte, agora tivemos essa tragédia que eu vou chamar de tragédia no Rio Grande do Sul. Obviamente, todas as companhias, todo o mercado se esforçaram sobremaneira para resolver ou para amenizar o problema o mais rápido e o mais suave possível. Duas coisas que eu quero saber. Se a Tóquio Marini realmente, como eu sei, entrou nisso, facilitou, indenizou o automóvel de uma forma até, eu diria, de incompleta, do documentação, tirou o carro do sufoco que não perguntou se era ou não o segurado da Tóquio, entrou nesse espírito que é do brasileiro de colaboração. Mas se isso serve de um aprendizado para futuras catástrofes, a gente está percebendo que nós vamos estar sujeitos realmente a mudanças climáticas. Como é que você vê isso? A atuação e o que a gente pode aprender de tudo isso? Eu acho assim, eu concordo com você, isso é um aprendizado, o mercado de seguros do Brasil, ele não está muito preparado para trabalhar com catástrofes, não desse vulto que teve no Rio Grande do Sul, atingiu quase o mais do que 80 municípios do Estado, então foi uma catástrofe muito grande. E acho que o mercado, isso é um aprendizado, sempre a gente aprende, o mercado começa agora a se preparar, inclusive tem iniciativas dentro da CNSEG, e eu sei que dentro do CINCORS, para procurar alternativas de coberturas em situações como essas, que o mercado não estava preparado, não se preparou para isso e agora tem que começar a se preparar para isso. Com relação a Tóquio Marini, a gente sempre procura, quando tem alguma situação conhecida de algum evento, ou chuvas fortes, ou possibilidade de enchentes em alguma região, a gente desloca pessoas, tanto da área de assistência 24 horas, quanto da área de sinistros, para dar o atendimento em loco mais rápido, esse é um compromisso que a gente tem. No litoral norte nós fizemos isso, deslocamos viaturas para lá, para ajudar o pessoal, no sul deslocamos equipes inteiras de sinistros, de assistência 24 horas, guinchos prestadores de outras regiões, nós movimentamos para lá, tanto de assistência 24 horas, quanto de sinistros, que era para ajudar a população, porque, lembrando, a gente não tinha só segurado na região, nós tínhamos corretores nossos parceiros também que precisavam de ajuda, funcionários nossos que precisavam de ajuda e a própria comunidade. Então foi muito bonito ver as seguradoras ajudando a comunidade, ajudando a sociedade ali nesse momento de aflição que foi essa catástrofe. E nós indenizamos super rápido, a gente fez indenização lá de sinistros, sem documentação, é segurado nosso, está nas regiões atingidas, nós fizemos a indenização, tanto que hoje a Tocmarine não tem nenhuma pendência de sinistro, pelo menos de automóvel, a ser paga. Todos estão em processo de regulação, aqueles que não foram pagos, e a grande maioria já foi indenizado. Legal. Vai ficar aqui a lição de casa para todo mundo, o corretor seguradora, para dar cobertura, mesmo que menor, para alguns eventos que ninguém quer aceitar, mas isso é um convite à parte para você vir aqui, ou a gente almoçar para a gente conversar sobre esse assunto, mas é um assunto que eu tenho muito interesse em aprender. Adilson, nós vamos para mais um intervalo, na volta a gente continua aqui a nossa conversa, tá bom? Nós vamos para mais um intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório, ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores, até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar, para ser uma nova seguradora todos os dias, para proteger você e tudo o que é importante para você. HDI Seguros. Protegendo o seu mundo. Se você é corretor alto, já se deparou com arranhões no carro do seu cliente e o aconselhou a seguir com o reparo de forma particular ou acionar a franquia. Conheça a assistência de lataria e pintura e leve mais economia para os segurados. Uma nova solução oferecida pelas seguradoras em parceria com a Maxpa. Cobre até mil reais de mão de obra de reparo. Não afeta a classe de bônus e não impacta no valor na renovação do seguro. Acesse e saiba mais. Maxpa.com. Maxpa. Uma empresa do Grupo Autoglass. Você sabia? A HDI quer crescer com você, corretor. Prova disso é o nosso programa de relacionamento com parceiros, o Cresça Corretor. Ele reúne todas as ações, iniciativas e ferramentas que impulsionam nossa eficiência, nosso conhecimento e nossas vendas juntos. Fale com o seu executivo de contas, conheça todas as oportunidades para ir mais longe com a HDI e cresça corretor. Porque juntos, crescemos mais fortes. Você sabia? O IcatuCast tem conteúdo sobre proteção e planejamento financeiro feito pelos VPs, superintendentes e diretores para você. Confira! Visões, propósitos e negócios. Qual a importância do seguro de vida e o impacto na sociedade? Sucessão patrimonial. A importância de garantir liquidez. Como a Previdência garante diversificação de investimentos? Acesse o videocast da Icatu, feito para você, corretor. Segundo é aquele dia que a gente fica curiosa para saber o que o tarô guardou para o nosso signo, né? Então fique ligada no horóscopo do Mulheres. E sua casa vai ficar super charmosa com essa dica de artesanato. Vaso de cerâmica decorado e ainda dá para fazer e vender. No cardápio do dia tem um prato especial que todo mundo vai adorar. Manta de linguiça recheada de dar água na boca. E no Desafio dos Chefes, vamos misturar a Alemanha com o Brasil e preparar um delicioso Strudel Romeo e Julieta. O Mulheres é nesta segunda, duas e meia da tarde. Seguros não são contra algo, mas a favor. De novas aventuras, de novos negócios. Para quem precisa do celular para suas conquistas, conte com a proteção líder de mercado. Sob medida, com pagamento parcelado e rápida contratação. Zurich Celular. É sobre muitos benefícios e um só produto. Podcasts e videocasts do Jornal da Gazeta. Informações e análises para você ir além. Os temas que interessam à sociedade, debatidos em profundidade no Pauta e Prosa. A Cracolândia leva o resultado da miséria. As pessoas não estão ali porque ali é divertido, porque ali é legal. Cultura, comportamento, variedades. Nada fica de fora. Sobretudo. Você desenha uma franjinha vermelha com óculos, eu falo assim, a gente é lindo. Meio ambiente, sustentabilidade e o futuro do planeta. O que nos resta? A gente precisa ser responsável pelo lixo que a gente produz. Neurociência, emoções e saúde mental. Dialogamente. Por que os transtornos mentais existem? Ouça ou assista todos estes conteúdos gratuitamente pelo aplicativo da TV Gazeta, em plataformas digitais ou no seu tocador de áudio favorito. É, o guincho já buscou meu carro. Agora, está na hora de buscar o meu melhor tempo. Segura o Alianz Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corredor. Domingo. Informação ao vivo. Opinião e resenha. Sem conversa fiada. Você só vê no Mesa Redonda. Nosso time está em campo para falar de tudo. Os lances polêmicas e o pós-jogo de Corinthians e Juventude. O duelo e o placar final de Internacional e Palmeiras. A cobertura completa do confronto entre São Paulo e Flamengo. E ainda, quais as chances dos times paulistas nas quartas de final da Copa do Brasil. Na cadeira cativa, o técnico Maurício Copertino. Mesa Redonda, ao vivo, neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, batendo um papo com a Dilson Labrador, da Tóquio Marini. A Dilson, objetivamente, a companhia tem muito serviço à disposição do corretor nessa área digital, nessa área de ajudar o corretor a fazer o cross-cell. Rapidamente, pelo nosso tempo, o que você pode oferecer como cardápio para o corretor? Rapidamente, Boris. A gente tem uma plataforma dentro da Tóquio Marini que a gente chama de plataforma BrokerTech. Dentro da plataforma BrokerTech, a gente tem mais de 20 serviços. 20 serviços? Tem mais de 20 serviços para ajudar o corretor a se inserir dentro do mundo digital. Então, tem de tudo ali. 20 serviços que tem dentro da plataforma. O corretor pode procurar, procure sua área comercial, que a área comercial vai te orientar direitinho como é que utiliza a plataforma. A plataforma tem treinamentos digitais, tem um monte de ferramentas que podem ajudar o corretor a poder usufruir desse mundo digital. Também tem um super app corretor que nós lançamos agora, recentemente, ele tem várias funcionalidades também. A gente está implementando outras coisas. Enfim, o nosso objetivo é ajudar o nosso parceiro corretor a que ele tenha tecnologia ou ele tenha ferramentas que o auxiliem, tanto no seu operacional, quanto na venda, quanto na prospecção de negócio e quanto na interação com o seu cliente. Então, o BrokerTech é o caminho. Se o corretor quiser entender quais são os serviços digitais que tem a Tocco Marinha disponível, use o BrokerTech, fale com a sua área comercial, a área comercial vai te orientar direitinho como fazer a utilização dos serviços, mais de 20 serviços dentro do BrokerTech. Você continua defendendo a tese que não basta só a jornada do corretor, não basta só a jornada do cliente, nós temos que olhar a jornada de todo mundo. Continua defendendo essa tese. Continua defendendo essa tese. Está sendo gravado aqui, nós vamos te cobrar. Continua defendendo essa tese. Isso é um ecossistema que tem que funcionar em harmonia. Verdade. Adilson, infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui a tua agenda de estar com a gente para ter esse papo super agradável. Mas, por favor, novidade, vem aqui, conta em primeira mão no programa Seguro, que é uma casa de amigos, é uma casa que conversa com o corretor de seguros, está bom? Obrigado mesmo pela tua presença. Boris, eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, para mim, isso aqui é um espaço muito importante que o mercado segurador tem. A gente pode discutir algumas coisas. Pena que a gente tem pouco tempo para isso. Mas, aos pouquinhos, a gente vai disseminando a cultura do seguro e esse espaço é importantíssimo para isso. Eu que te agradeço. Muito obrigado. E conte comigo. Se você precisar, estarei aqui. Eu sempre falo que aqui eu planto o assunto depois da tua área comercial, tem que ir atrás e fazer o pós-venda da área, já que nós falamos tanto nisso. Mas, realmente, obrigado. Eu que agradeço. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. E aí E aí E aí Programa Seguro Oferecimento Porto Seguro Consórcio Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo Bradesco Seguros Conte com a Bradesco Seguros Agora e sempre Sul América Saúde Integral Pra você viver melhor por inteiro Zurich Proteção para pessoas, empresas E para o planeta Você não precisa resolver tudo Assompo Segura Allianz Você pronto para viver o melhor Apoio 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 Tchau, tchau.